Não tá gravando não, agora tá. Alexandre Besteca domina no... É pra poder iniciar outra, tem que apertar não sei quantas vezes. Lá vai, Miguel, vai tentar o segundo gol, cruza. Chega, Ismael, o Júnior Baiano pra cortar. Domina com dificuldade, na lateral direita, dá de bico. Bota para o Sapinho, sai da marcação, vai tentar virar o herói. Limpou, clareou, corta, Miguel. O Ismael recupera para o time de dano, já tá perdendo pro La Zero. Agora, o Ebert, corta o Adriano na 9, que manda para o campo de defesa com o Vitor Hugo. Tenta se escapar da intermediária, toca para Miguel. Recua para o Dr. Ednilson, que trabalha com o Alexandre Besteca no campo de defesa. Bota para o campo de ataque e para Miguel. Alexandre recupera, evita o lateral. Sai da primeira marcação, sai fácil, é agarrado. Vamos ver quem é que bate a outra marca. Ele deu só o lateral para o Alexandre Cobar, que bota para o Vitor Hugo. Que perde a bola, recupera o Vitor Hugo de novo. Dá um basta na bola, lateral. Lateral para Ismael, o Júnior Baiano cobra com os pés. Bota para o Tão, dá um tapa de meira. Recua para o Ismael, o Júnior Baiano. Dá um tapa, recupera o Dr. Ednilson para o time de Vitor Limão. Bota para o Tão, agora. Tô sentindo o cheiro, eu tô sentindo. Aí, põe o abraço. Olha o cheiro, na trave, olha o rebote. E o Cid Júnior está jogando no campo de defesa, sai da marcação do Eduardo. Vai tentar mandar para a metade do gramado, domina para o Tão, sai da marcação. Vamos ver se faz uma jogada que presta, falta nele. Faz falta nele. Briga entre parentes por causa de uma disputa de bola. Alexandre e Ednilson que são parentes. Aqui é debate entre família aqui. Alexandre e Dr. Ednilson. Lá vai, Cid Júnior. Olha aí, entrou com a paçoca. Adriano, posição legal. Vai fazer, tipo, balançou. Bala no final. Adriano na nova e feira da cambota. Ele mostra a camisa de número nove. E bota o time de laranja para sentar. O Cid Júnior deu a de Andréas Pereira. E o Andréas Pereira só engana e o Adriano só fez enganar o goleiro e faz dois a zero. Bota no time de laranja para sentar.